Música Na festa dedicada aos pequenos, não faltou cachorro quente, pipoca, guaraná, saquinha surpresa e muito sorvete. Todos os anos a gente tenta fazer essas comemorações para tentar aproximar a população mais cada vez mais do postinho de saúde, do NAI, para ter contato com essas pessoas, com aqueles que acham que aqui é só para vir, é para consulta e nós temos várias atividades, nós temos atividade de pintura para as mulheres aqui, nós temos a festa das crianças todos os anos, é uma maneira de trazer a população para perto da gente. Com muita fartura, a criançada pôde comer à vontade, além de se divertir na camelástica pula-pula. Vida de criança é uma vida legal, é uma fase diferente e uma fase especial, correr, pular, brincar, saltar, sem medo do perigo, viver sempre a se alegrar. E dançar junto com os palhaços que proporcionaram muita diversão e alegria. Teve ainda pintura no rosto. Humildade é o seu valor, tem o dom de nos fazer sofrer, quem olha para uma criança, vê um mundo diferente, vê a vida mais feliz. A festa foi dedicada às crianças, mas as mães que compareceram puderam participar e aprovar a iniciativa de toda a equipe do ESF, Dr. Carmo Pricoli. Está uma maravilha, é muito importante o que eles fazem para as crianças, porque tem bastante criança que não tem as coisas, não ganha presente, então essa festinha aqui é muito importante para eles, se diverte bastante, eles dão as coisas para eles comerem, então é muito importante, é muito legal isso que eles fazem. Não tem o que reclamar, eu sou bem atendida quando eu venho, não tem o que reclamar não, então é muito bom. Todo ano nós vêm, é maravilhoso, eles fazem as coisas para a gente, muito bom, dá bastante coisa para a gente comer, é muito bom, agrada a nós, eles ficam tudo felizes, tudo brincando, come, bebe, aqui não tem ruindade. E não tem miséria também. Não tem miséria também. Estou gostando muito, as crianças estão se divertindo bastante. É a primeira vez que eu estou participando, mas estou adorando a festa. Está comendo à vontade e a festa está sendo muito boa, muito organizada também. De acordo com o Departamento Municipal de Saúde, há oito anos acontece a festa dedicada às crianças, devido à união de toda a equipe do ESF e de pessoas que fazem a doação das guloseimas. Todo mundo se diverte bastante, já faz oito anos que a gente faz a festa das crianças aqui, e assim, a gente conseguiu fazer a festa das crianças através de doações, né? A gente teve colaboração de muita gente, dos funcionários, de pacientes que doaram sorvetes, do pessoal que doou, né? E a gente só tem a agradecer a todo mundo que pode colaborar com a gente na festa das crianças. A criança se diverte, gosta muito e eles merecem, né? Eles estão engajados, trabalhando junto, pedem ajuda nos comércios, sempre trabalhando junto. Não é só o dia das crianças, faz campanha dos idosos, tudo eles fazem. O Maia aqui é bastante atuante, então, na Vila Santa Rosa. Sim, aqui é onde as pessoas mais precisam, eles trabalham bem. Um dos colaboradores foi o seu Diego, que doou 200 sorvetes. É a primeira vez que eu ajudo, não para me engrandecer, mas eu ajudo porque as crianças merecem e Deus abençoe a todos, né? O ano que vem o Maia vai poder contar com você novamente, não? Com certeza, sim. Acostou dessa experiência de ajudar? Com certeza, sim. O ano que vem pode contar comigo novamente, que se Deus quiser e Deus me dê força e saúde, eu vou ajudar, sim, com certeza. A festa das crianças começou às 9 da manhã e terminou meio-dia. Eu quero ser criança, cheia de esperança, um mundo novo construir. Ah, eu quero ser criança, cheia de esperança, fazer a vida mais feliz. Ah, eu quero ser criança, cheia de esperança, fazer a vida mais feliz. Fazer a vida mais feliz.